salve salve rapaziada Emerson Luiz com mais um vídeo para vocês bom pessoal primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal aqui no YouTube a galera que vem deixando seus likes o pessoal que vem se inscrevendo no canal e a galera que me adiciona no WhatsApp para contratar a partir de serviços consultoria e configuração online para sua rede para o seu provedor passou empresa e também agradecer a galera que vem adquirindo os cursos e vídeo-aula conteúdo privado e particular aqui no canal lembrando pessoal né até o dia 24 que na segunda-feira você vai aí né se você tiver interesse Claro você pode comprar os cursos e vídeo-aula com uma super mega promoção aí promoção Blaster né que que é essa promoção né para quem não viu o vídeo tá vendo esse vídeo aqui agora cursos e vídeo-aulas conteúdo privado no YouTube né lista completa dos cursos essa lista aqui ó 26 cursos no total então nessa super mega Blaster 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 Plus 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 promoção você tem aí qualquer curso individual por R$100 beleza R$100 você leva qualquer um desses cursos individual ah mas eu quero pacote pacote R$350 leva o pacote completo com os 26 cursos de vídeo-aula por apenas R$350 isso mesmo até segunda-feira dia 24 do 4 de de 2023 após né essa data o valor vai para o valor normal quem comprou comprou que não comprou né é só quando eu fizer uma outra mega promoção tá mas o preço já tava bom né pessoal preço já tava legal né mas aí né tô fazendo essa Blaster promoção essa Plus de promoção aí né para quem realmente quer aproveitar né o é o feriado aí final de semana aí né feriado dia 21 então para né pegar aí a deixa completa aí né curso individual por R$100 e o curso né completo aqui o pacote com tudo vinha o pacote com os 26 cursos aqui por apenas R$350 forma de pagamento somente no pics tá somente no pics né a posso fazer no cartão você até pode fazer no cartão se você tiver picpay só que o valor é outro beleza a WhatsApp né tá aqui aqui pessoal tá aqui ó tá o meu pics para pagamento tá aqui ó tá tá bem objetivo bem claro aqui deixa eu ver uma coisa aqui tá bem aqui tá pagamento via pics meu nome tá e aqui é o pics tá então você apontou a câmera do QR Code aqui na verdade faz o seguinte vou colocar o outro aqui vai aqui ó pronto tá aí esse aqui é o que eu tô utilizando então mas é o a chave pics é a mesma chave tá então a versão Qual que é o pics pô já tá aqui tô falando no vídeo para você o pics é esse aqui é o 11 980 29 2250 vou apontar a câmera do seu QR Code no seu pagamento ali ó para esse QR Code já vai abrir lá né o meu nome o pics e o banco tá confirma aí beleza só isso galera que você precisa saber tá pics tá aí né disponível para você aqui é a lista dos cursos então não preciso mandar lista para ninguém que você já tá vendo a lista aqui nos vídeos tá E aí né Ah quero só um curso curso de número sei lá 15 beleza você fala para mim ali no WhatsApp pagando no logo o curso do ano 15 manda o comprovante de pagamento e manda o seu e-mail libera o curso para você beleza tranquilo Ah meu sol pacote completo segue comprovante show de bola confirmeu com confirmeu o pagamento ali passou o e-mail tá sendo liberado o curso para você curso é vitalício você pode assistir o tempo que você quiser a hora que você quiser né E aí é só praticar e virar né um técnico em configuração de roteador microtik aí com conhecimento tá bom vamos voltar aqui conteúdo fiz esse outro banner né sistema de internet hotspots voucher em vídeo aulas cara se você quer aprender a configurar o seu hotspots para gerar voucher por tempo para você vender esses vouchers e ganhar dinheiro com esses vouchers bom né eu já falei para vocês vou repetir aqui tá eu tenho um curso que é o curso número 26 que vocês viram lá né se vocês voltar o vídeo pode postar ali ou vamos lá vamos abrir aqui vai o que o curso número 26 curso microtik hotspots voucher com gerador nesse curso você comprou esse curso você vai levar o curso em vídeo aula passo a passo de como configurar microtik para trabalhar com o hotspots e gerar esses vouchers pelo gerador de vouchers do seu computador você pode gerar quantos você quiser tá E aí nesse curso você aprende o passo a passo de como configurar essa belezinha aqui ó esse roteador ou qualquer outro modelo de microtik que você queira para trabalhar com o hotspots por exemplo porta PUE aqui ó porta internet entra internet aqui nessa porta configura aqui as portas que eu quero por exemplo no curso eu configuro lá porta 2 3 e 4 para fazer um hotspots e uma porta 5 para deixar como gerência de manutenção para o meu computador essa porta de gerência não tem hotspots mas a porta 3 4 e 5 joga pode jogar para um suíte desse suíte jogar vários roteadores para transmitir sinal wi-fi tanto interno quanto externo roteadores interna transmite sinal internamente não é é um roteador que não pode tomar chuva antenas e equipamentos externos já podem tomar chuva colocar no ambiente externo e aí você configura ele para transmitir sinal no curso não ensino configurar o roteador para enviar sinal wi-fi nada disso o curso de configuração do roteador microtik para você configurar ele do zero para você transformar ele no sistema de hotspots voucher e você ganha na verdade quando você compra esse curso número 26 você já ganha o gerador de voucher na compra do curso tá então o curso já vai já te libera o gerador de voucher lá para você né seguir o passo a passo da vídeo aula e no passo a passo você vai gerar os seus vouchers a posso gerar voucher de quanto tempo de uma hora duas horas três horas trinta dias de um dia é você que decide lá tá pessoal ali eu mostro né como que você cria claro que você vai estudar vai ver a vídeo aula várias vezes e aí você vai configurar e vai fazer os seus testes a versão como eu posso fazer os testes cara tem um com o segundo canal meu aqui emerson luiz onde você aprende a instalar o ivng passo a passo sem segredo nenhum é muito simples fazer a instalação é só você fazer um copia e cola que tá no vídeo tem lá o vídeo lá passo a passo como instalar o ivng então fiz vários vídeos vários procedimentos para você chegar e deixar o seu ivng pronto para você montar o seu laboratório e fazer as configurações que você quer de teste de laboratório antes de você colocar na prática mas se você tiver uma hotboard de bancada cara aprenda configurando a hotboard de bancada ali configurou configurou tal pô show de bola funcionou vou fazer de fazer de novo vai lá reseta ela configura de novo vai lá e reserva e configura de não configura umas dez vezes para você pegar a manha do negócio mesmo entendeu para você dominar o negócio a ideia é você dominar o negócio para você ter uma ideia muitas das configurações que eu faço eu faço muito rápido porque porque eu já domino o assunto eu tenho conhecimento muito profundo em microchic né essa semana me passou uma pessoa uma pessoa me adicionou acho que foi até ontem não sei preciso de uma pessoa ontem ou ontem ou ontem tem um alto grau de conhecimento em microchic beleza que que você precisa a minha aí tem uma rede assim que não sei o que que hospede em tal lugar eu falei tá mas o que que você precisa você não me falou que você precisa você não explicou então a pessoa não conseguiu nem explicar o que ela precisa então como que ela sabe que você é uma pessoa que tem um conhecimento muito alto em roteadores no roteamento microchic cara você precisa tentar explicar o que você precisa primeiro para ver se a pessoa tem como te atender e se for coisas que leva muito tempo vou falar a verdade é real eu não consigo pegar porque eu tenho outras atividades igual falei da felizmente para mim não é possível porque eu tenho outras atividades eu não vou deixar de fazer as minhas outras atividades que gera muito mais receita do que fazer uma atividade para você que vai gerar uma receita x entendeu então para mim não compensa isso né eu a gente vive no mundo capitalista então eu vou atender realmente aonde a receita vem com mais qualidade para mim para o meu trampo para o dia a dia né pessoal é outra coisa né igual falei para vocês eu não trabalho só com essa parte tem essa parte aqui né tem um outro negócio tem um outro negócio né e ainda estudo né para outra situação então não tenho como pegar coisas coisas que às vezes a pessoa fala não mas a pessoa é o preciso de um conhecimento profundo em tal situação caraca tão profundo assim mas você tá disposto a pagar por esse conhecimento tão profundo assim entendeu fica aí a né a dúvida né então para você que quer adquirir curso e vídeo aula aqui padrão para você aprender a configurar o seu roteador microtec do zero para você montar ali né a configuração de o hotspots criar os seus vouchers e vender internet né ganhar dinheiro em cima da sua internet que você já paga a internet você tem que pagar a internet de qualquer forma porque senão se você não pagar a sua internet pessoal corta a internet fica sem então você pode gerar uma receita com a sua internet cara lá tem uma internet aqui tô pensando em fazer alguma coisa para ganhar um dinheiro por cara é um negócio interessante se você tem onde aplicar essa situação em algum local em algum local é show de bola entendeu e para as pessoas que me adiciona ali não são não consegue se expressar falando ali a preciso né ser objetivo no que precisa cara antes de adicionar eu peço né é eu peço por favor quando você adicionar verificar seja objetivo seja o mais breve objetivo possível para poder para eu poder entender o que você precisa e te dar atenção se você não for objetivo comigo eu não consigo ser objetivo com você eu vou te deixar de lado porque tem muita mensagem ontem fui descansar cara eu levantei hoje tinha 45 quase 50 mensagem lá para poder verificar gente então fica difícil imagina para mim verificar tudo isso de mensagem e aí eu falo cara 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 não foi objetivo velho cara não sabe o que que é a pessoa tá tá em dúvida tá ali pô eu não sei o que eu quero falar com esse cara mesmo nem sabe o que tá nem sabe porque adicionou então gente seja objetivo eu quero o curso e vídeo aula que você falou né sobre o hotspots show foi objetivo eu quero que você quando você cobra cobra para configurar para mim o microchip com o hotspots voucher e gerar esses vouchers você me ensinar fazer esses vouchers no meu computador beleza foi objetivo eu não sou você trabalha com tal coisa não não trabalho foi objetivo seja objetivo mais breve entendeu porque aí você economiza o seu tempo e o meu e todo mundo se dá bem show então lembrando pessoal curso e vídeo aula como configurar o seu microchip do zero para trabalhar com o hotspots voucher tá isso aqui pessoal tá meu muitas pessoas que estão comprando a internet da starlink já vim falando isso vários vídeos tá montando sistema de hotspots tá né fazendo receita com isso aqui tá ganhando dinheiro isso aqui quanto eu posso vender uma hora de internet você vende o valor que você quiser porque porque cada lugar é um lugar cada ambiente ambiente cada situação na situação tá pessoal pessoal então você tem que vender de acordo com o local que você vai né trabalhar ali aquela internet né Ah vou vender cem reais uma hora claro que ninguém vai comprar a gente né coisa de 5 reais 10 reais entendeu coisas padrões assim né não vai fazer um negócio absurdo você vai ganhar na quantidade por uma horinha a vendi ali 20 voltas por dia cara vê aí quanto você vai ganhar num dia se você conseguir vender 20 voltas no dia a mora em frente uma praça aqui tem mó evento aqui vou vender né vou colocar umas antenas aqui coloca um banner aqui ó internet o voucher de internet 10 reais volta de internet 5 reais porra você vai fazer ali né fica lá em que deve comprar o seu voucher vai lá e vai comprar um voucherzinho com você lá colocou navegou show colocou navegou show cara isso precisa de quantas internet cara se você vai fazer um ambiente desse numa praça por exemplo no evento no mínimo duas internet no mínimo porque se uma caiu sistema de backup lá gente tá pensa assim né já tem que né pensar evoluindo mentalmente pô e mas e se caiu internet aí né todo mundo que comprou voucher se você ficar sem internet tem que devolver ou resolver o problema da internet ou devolver lá né o valor lado do evento lá então no mínimo duas internets no mínimo tá esse é o mínimo bom galera eu tenho para falar para você mais aqui sobre o streaming da parceria né de um colega meu ele tá com um sistema de IPTV quem tiver interesse aí né quem viu o vídeo até aqui e quiser saber mais sobre a parte de IPTV né o amigo meu ali tá com a parceria aí né para poder é quem tiver interesse em agregar streaming de de IPTV no seu na sua rede aí né então né para você saber mais é só entrar em contato beleza valeu galera muito obrigado e até o próximo vídeo valeu fui